Oito horas e cinco minutos, falamos ao vivo aqui do auditório da Câmara Municipal de Jacarei para darmos início à apuração da eleição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor, que irá definir os representantes da sociedade civil no Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelo canal 39.2.ogfdigital, 12 da NET e também pela internet e nossas mídias sociais, Facebook da TV Câmara Jacarei e também YouTube da TV Câmara Jacarei. Participam da eleição 21 entidades e movimentos sociais que concorrem a uma das 12 vagas da sociedade civil no Conselho, distribuídas da seguinte forma. São cinco vagas para os movimentos sociais, duas vagas para as entidades sindicais, duas vagas para as entidades profissionais ou empresas, duas vagas para as entidades acadêmicas e uma vaga para a organização da sociedade civil. Os candidatos a uma vaga estão distribuídos por estes cinco segmentos da seguinte forma. A primeira parte seriam os movimentos populares ou coletivos, que são cinco vagas distribuídas pela Associação dos Moradores do Jardim Colônia, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda, Associação dos Moradores do Parque Califórnia, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siestas, Cultura no Morro, Núcleo de Alfabetização Ecológica, Permacultura e Agroecológica Urbana e Quilombo Coração Valente. Também temos as entidades de classe sindical, que são duas vagas. Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e Sindicato dos Papeleiros de Jacarei. Temos também empresas ou entidades profissionais, que são duas vagas. Associação Comercial e Industrial de Jacarei, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, Associação das Empresas de Mineração de Jacarei, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o Siesp, Sindicato do Comércio Varejista do Município de Jacarei, o Sindicomércio de Jacarei e o Sindicato Rural de Jacarei. Também temos entidades acadêmicas e de pesquisas, que são duas vagas. Uma para a Faculdade de Tecnologia, professor Francisco de Moura, que é a FATEC, Jacarei. E outra, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E, por fim, temos a Organização da Sociedade Civil, que é uma vaga. Associação Criança Especial de Pais e Companheiros, a CEPAC. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacarei, a IAGE. E a Associação Paulo Graça. E, por fim, a Suinan, Instituto Sócio Ambiental. Em relação às regras dos votos, temos a seguinte sentença. Todos os eleitores inscritos no município de Jacarei tiveram a opção de votar na eleição, bastando apresentar título eleitoral ou outro documento oficial de identificação, como RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, entre outros. Na hora do voto, o eleitor somente pôde escolher um candidato por segmento social. Os votos em dois ou mais candidatos de um mesmo segmento social anulam o voto daquele segmento, permanecendo a célula válida nos demais segmentos. E, em caso de rasuras, desenhos ou escritos fora dos espaços delimitados, na cédula para o voto, a cédula é inteiramente anulada. E, por fim, a cerimônia de apuração dos votos ocorrerá da seguinte forma. A mesa de apuração será composta por três membros da comissão eleitoral. A urna de cada um dos nove locais de votação será apurada de forma separada, com a leitura ao vivo de cada um dos votos depositados na urna. Após declarado o início da cerimônia, um dos membros da mesa eleitoral irá ler a ata de ocorrência referente à sessão em questão. Em seguida, o lacre será rompido e a urna será aberta para a contagem. Cada voto retirado será lido em voz alta para um membro da mesa de apuração e contabilizado pelos membros da comissão eleitoral responsáveis. O voto que estiver em desacordo com as regras da eleição em algum dos segmentos será declarado inconclusivo naquele segmento pela mesa apuradora e separado dos demais para a decisão posterior da comissão eleitoral. Ao final da primeira etapa da apuração. E após a finalização da contagem dos votos de cada uma das nove urnas, a comissão eleitoral se reunirá para decidir sobre os votos declarados inconclusivos. Após a reunião, a segunda etapa do processo de apuração será aberta para a leitura da decisão da comissão eleitoral sobre cada voto declarado como inconclusivo. Ao final da contabilização dos votos, a mesa eleitoral irá ler o repertório de apuração dos votos com o número de votos apurados, número de votos totalmente válidos, número de votos parcialmente válidos e número de votos anulados como resultado da votação por segmento e abertura oficial do prazo para recurso. Passamos agora para a mesa apuradora que seguirá com a cerimônia de apuração da eleição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor. Boa noite a todos. A comissão eleitoral, responsável pela condução do processo eleitoral de definição dos membros da sociedade civil que irão compor o Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor, declara aberto os trabalhos de apuração dos votos proferidos durante a votação. Partiremos agora para apuração urna a urna para, em seguida, dar a leitura de todos os votos. Primeiramente, começaremos com o voto das urnas da Escola Municipal Professor Beatriz Junqueira da Silva Santos, no bairro Parque Meia Lua. Começaremos com a leitura da data. Em seguida, prosseguiremos com a abertura do descerramento da urna e leitura individual de cada voto. Boa noite a todos. Eu farei a leitura da ata. Ata da sessão eleitoral da Escola Professora Beatriz Junqueira. Às 9 horas, no dia 6 de novembro de 2021, nesta sessão eleitoral, foi aberta a votação para a eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí, com a finalidade de receber os eleitores de Jacareí para votação. Nesta sessão eleitoral, a equipe que compõe os trabalhos foram presidente Cláudia Ciappina Roldão, secretário João Peter Embraim e mesário Gustavo Peixoto Barros dos Santos. Os trabalhos tiveram início com o recebimento de 200 cédulas de votação, urna e cabine entregues ao presidente da sessão eleitoral pela Guarda Civil Municipal. Foi feita a contagem das 200 cédulas e abertos trabalhos, com o descerramento do lacre verde na parte superior da urna e com a escrita RASG para recebimento dos votos. O ato de descerramento da urna foi acompanhado de duas pessoas presentes, que constam com os seus nomes nas atas. Houveram duas ocorrências durante a votação e o ato de término da votação ocorreu às 17 horas em ponto, com a assinatura do fechamento e nova lacração da ata pelos membros da comissão da sessão eleitoral, acompanhado de duas testemunhas. Passaremos, então, agora ao descerramento da urna do bairro Primeiro, do bairro Parque Meia Lua. A urna encontra-se lacrada, com lacrimeza receptora. A urna encontra-se lacrada, com lacrimeza receptora. A urna encontra-se lacrada, com lacrimeza receptora. Fechou? Fechou, agora vamos passar para a leitura, voto a voto. Virei. Virou aqui? Virei, não tem mais nada, não. Está aqui, dá uma olhada. Isso. Está vazia. Pode começar, por favor. Começando, então, a contabilização dos votos. Primeiro voto. Um voto para a entidade, empresas, para o segmento de empresas e ou entidades profissionais para a Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segundo voto. Um voto para o segmento empresas e ou entidades profissionais, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. Terceiro voto. Voto no segmento movimentos populares e coletivos. Um voto para o núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana. Entidade e classe sindical, anulado. Voto inconclusivo. No voto, voto inconclusivo, perdão. Parcialmente inconclusivo. No segmento empresas e ou entidades profissionais, um voto para a entidade, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. No segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC e Jacarei. No segmento, organização da sociedade civil, Associação Criança Especial de Pais e Companheiros, CEPAC. O voto inconclusivo, como dito nas regras, ele vai ser analisado ao final do cúmputo de todos os votos pela comissão eleitoral. Desculpa, parece que o pessoal está com problema com a contabilização. É terceira cédula. Você quer que eu repita ela? Vamos repetir essa cédula, então? Não, melhor, a gente repete aqui em voz alta. É. Não, a gente... Melhor repetir em voz alta. Entendi. Eu vou ler mais devagar, assim, para todo mundo poder acompanhar, para poder fazer a contabilização mais tranquila. Então, gente, ó, o voto foi parcialmente inconclusivo no segmento entidades de classe sindical, tá? No segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto para o núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana. No segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. No segmento, entidades acadêmicas e de pesquisas, um voto para a Faculdade de Tecnologia, professor Francisco de Moura, FATEC e Jacarei. No segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação Criança Especial de Pais e Companheiros, CEPAC. Perfeito? Você permanece inconclusivo, entidade sindical vai ser apurado após pela comissão eleitoral. Perfeito. Então, eu vou ler segmento por segmento, tá? E aí para vocês poderem acompanhar com mais tranquilidade, tá? Quarto voto. Segmentos, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidades de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisas, voto em branco. Organização da sociedade civil, voto em branco. Podemos prosseguir? Pode falar só. Qual a pergunta? Tá bom. Quinto voto. Movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Entidade de classe sindical, voto em branco. Empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Entidades acadêmicas e de pesquisas, voto em branco. Organização da sociedade civil, um voto para a Associação Paulo Graça. Sexto voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto para o Quilombo Coração Valente. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Suinan, Instituto Socioambiental. Perfeito? Próximo voto. Segmento, movimentos populares e coletivos, Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento, entidades de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Podemos prosseguir? Segmento, movimentos populares e ou coletivos, Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento, entidades de classe sindical, um voto do Sindicato dos Papeleiros de Jacarei. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto ao Sindicato Rural de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto ao Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, um voto à Associação Paulo Graça. Próximo voto. Entidade acadêmica e de pesquisa e Instituto Federal? Sim. Não. Entidade acadêmica e Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, Paulo Graça. Pronto? Perfeito. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidades de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto cultura no morro. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação Comercial e Industrial de Jacarei, ACI Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto FATEC. Segmento, organização da sociedade civil, um voto Associação Paulo Graça. Tudo certo? Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto quilombo coração valente. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Construtoras do Vale Paraíba, ACONVAP. Segmento, entidades acadêmicas, um voto Faculdade FATEC Jacarei. Segmento, organização da sociedade civil, um voto Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacarei, A.E.A.J. Jacarei. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidades de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto quilombo coração valente. Segmento, entidades de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidades de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto quilombo coração valente. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Perdão, vou só arrumar a máscara. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto da Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento, entidade de classe sindical, um voto dos sindicatos dos engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto sindicato do comércio varejista, sim, comércio Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas, um voto FATEC Jacarei. Segmento, organização da sociedade civil, um voto CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para SimComércio Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto FATEC Jacarei. Segmento, organização da sociedade civil, um voto da Associação Paulo Graça. Próximo voto. Próximo voto. Tudo certo, gente? Tudo certo? Podemos seguir. Movimentos populares e ou coletivos, um voto Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos papeleiros. Próximo voto, segmento empresas e ou entidades profissionais. Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Próximo voto. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, FATEC Jacarei. Segmento, organização da sociedade civil, um voto Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto Quilombo e Coração Valente. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas, FATEC Jacarei. Segmento, organização da sociedade civil, um voto CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, um voto Associação dos Moradores do Jardim Colônia. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e entidades profissionais, um voto sindicato rural. Segmento, entidades acadêmicas, um voto Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto Associação Paulo Graça. Próximo voto. Perdão. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto A.C.I. Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares, voto em branco. Movimento, entidade de classe, segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. Segmento, entidades acadêmicas, um voto FATEC e Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Entidade de classe sindical, um voto para o sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para o sindicato rural. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento, entidade de classe sindical, um voto sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, um voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, um voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, um voto em branco. Próximo voto. Voto totalmente inconclusivo. Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto para núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana. Entidade de classe sindical, um voto para o sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Convap. Segmento, entidades acadêmicas e pesquisa, um voto FATEC e Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para núcleo de alfabetização ecológica, permacultura e agroecologia urbana. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Convap. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicata dos Engenheiros. Segmento, entidade de empresas e ou entidades profissionais, parcialmente inconclusivo. Segmento, entidades acadêmicas de pesquisa, em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicata dos Engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento, para a Organização da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento, empresas e entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares, um voto para Quilombo Coração Valente. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicata dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Aconvap. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para núcleo de alfabetização ecológica. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Você quer que eu releie o voto? Não. Deu? Foi? Pode ser. Todos foram? Perfeito. Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto para Quilombo Coração Valente. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Colônia. Entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação, para a CEPAC. Próximo voto. Movimentos populares e coletivos, voto em branco. Movimento, entidade de classe sindical, voto em branco. Movimento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas de pesquisa, um voto FATEC Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e coletivos, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Construtoras, a Convap. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto para núcleo de alfabetização ecológica. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Podemos conseguir? Quer que releie o voto? Só confirmando? Classe sindical em branco. Podemos seguir? Então, vamos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto núcleo de alfabetização ecológica. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC de Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto para o núcleo de alfabetização ecológica. Segmento, entidades de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento, entidades de classe sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC de Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a AEAJ, Associação dos Engenheiros. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para núcleo de alfabetização ecológica. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicato dos Engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC. E segmento, organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Quilombo Coração Valente. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Sindicato Rural de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para a FATEC de Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação Paulo Graça. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicato dos Engenheiros. Eu vou repetir o voto. Sardim Siesta, entidade de classe sindical, é a Sindicato dos Engenheiros. Empresas e entidades profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para a FATEC. Segmento, organização da sociedade civil, um voto A, E, A, J, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Perfeito? Vamos embora. Próximo voto. Movimentos populares e ou coletivos, um voto que lombo coração valente. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a CIESP. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Cultura no Morro. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o sindicato dos papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação Comercial e Industrial, ASEI Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, um voto para a Associação da Sociedade Civil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto que lomba o coração valente. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, voto em branco. Segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, um voto, Suinan, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, um voto, associação dos proprietários e moradores do Jardim Siesta. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento, movimentos populares, um voto para a Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para a FATEC Jacareí. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento, movimentos populares e ou coletivos, Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Segmento, entidade de classe sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento, entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento, organização da sociedade civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo e último voto desta urna. Segmento, movimentos populares, voto em branco. Segmento, entidade de classe sindical, voto em branco. Segmento, empresas e ou entidades profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí. Segmento, entidades acadêmicas, voto em branco. Segmento, organização da sociedade civil, voto em branco. Finalizados assim, os votos da urna do Parque Meia Lua. Próxima urna. Próxima urna. MF Tarcísio Francisco Barbosa, no bairro Conjunto 1º de Maio. Vamos primeiro fazer a conferência dos resultados. Enquanto eles conferem os votos, eu vou fazer a leitura da ata da sessão do bairro Conjunto 1º de Maio. Escola Emeife Tarcísio Francisco Barbosa, às 9 horas do dia 6 de novembro, na sessão eleitoral, foi aberta a votação para eleição dos membros da sociedade civil para a composição do Conselho Gestor de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí. Estiveram na sessão, como presidente, Rafael Aponi de Figueiredo Rocha, secretário, Alexandro Valdomiro da Silva, mesário, Luiz Carlos dos Santos Turci. Duas pessoas acompanharam o descerramento da urna para o início da votação. Houveram ocorrências durante a votação e ao final e término da votação, às 17 horas, a mesa apuradora promoveu a nova lacração da urna, contabilizando a quantia de 176 cédulas sem votação, somando a quantia de 24 votos. Acompanharam o lacre, a nova lacração da urna, duas testemunhas. Bom, vamos dar prosseguimento. Vamos agora descerrar a urna do bairro 1º de maio. Como todos podem ver, a urna encontra-se lacrada. Vamos fazer o descerramento do lacre. Vamos começar a contagem. Vamos começar a contagem, então. Podemos continuar? Primeiro voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para a ACONVAP, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, AIAJ. Eu vou fazer a leitura novamente. Vou fazer a leitura novamente do voto, porque teve problema na contabilização. Ah, perdão. Desculpa, perdão. Fez a leitura errada. Bom, é porque havia um voto inconclusivo aqui, a gente vai ter que recontar o voto. Voto parcialmente inconclusivo. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, voto inconclusivo. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Voto parcialmente inconclusivo. Seguimos. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores, do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap. Segmento Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores, do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para a Convap. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação Criança Especial, SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para Núcleo de Alfabetização Ecológica. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para SimComércio de Acreir. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Suinan, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para a Convap. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Parque Califórnia. Segmento Entidade de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Engenheiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais, um voto para a ASEI Jacareí, Associação Comercial e Industrial. Segmento Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale Paraíba, a Convap. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para o Núcleo de Alfabetização Ecológica. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Engenheiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Sindicato Rural. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e Coletivos, um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Yolanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a CONVAP. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para a FATEC. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a SEPAC. Um voto para o Núcleo de Alfabetização Ecológica, um voto para o Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a CONVAP. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para o SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Iolanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a CONVAP. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para o FATEC e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para o Quilombo Coração Valente, Segmento Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e Coletivos, um voto para o Quilombo Coração Valente, Segmento Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e Coletivos, voto em branco. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Convap e Associação das Construtoras. Segmento Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação Comercial Industrial, ASEI Jacareí. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto em FATEC Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto em Associação da Criança Especial, SEPAC. Tudo certo? Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras, Aconvap. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto em branco. Próximo voto. Voto Totalmente Inconclusivo. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras, Aconvap. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para os sindicatos papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras, Aconvap. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para a FATEC. E Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Tudo certo? Próximo voto. Segmento Associação dos Proprietários e Moradores... Perdão, perdão, não li o segmento. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para os sindicatos e engenheiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação Comercial Industrial, Açaí e Jacarei. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, um voto para o Instituto Federal. E segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros. Engenheiros e Arquitetos. Próximo e último voto. Não, perdão, tem mais um voto aqui. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidade Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacarei. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação Comercial Especial, SEPAC. Próximo e último voto. Segmento Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesta. Segmento Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacarei. Segmento Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacarei. Finalizada a contabilização dos votos da urna do bairro 1º de Maio, conjunto 1º de Maio. A próxima escola com urna a ser apurada é a EMEF Conceição Aparecida Magalhães Silva, no Jardim Paraíso. Passando a leitura da ata, escola EMEF Conceição Aparecida Magalhães, às 9 horas e 5 minutos de dia 6 de novembro de 2021, foi aberta a votação para a eleição dos membros da Sociedade Civil para a composição do Conselho Gestor da revisão do Plano Diretor de Ordanamento Territorial do Município de Jacarei. Estiveram presentes nesta sessão como o presidente Ana Caroline Martins, secretária Claudete Aparecida Alves de Faria e mesária Marta Castro de Souza Rodrigues. Os trabalhos tiveram o recebimento de 200 cédulas de votação e o descerramento da urna para recebimento dos votos foi acompanhado por duas testemunhas. Houveram ocorrências na votação e, ao final, no fechamento e lacração, outras duas testemunhas participaram do ato. Contabilizaram a quantia de 93 votos, restando 107 cédulas. Todos os presentes ao ato de fechamento da urna assinaram a ata de sessão eleitoral. E é isso. Bom. Não, só um minutinho aí, por favor. Só um minutinho aí, por favor. A gente vai ter aqui. O outro, o outro, o outro. Obrigada. O outro, o outro, o outro. Você vai ter aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Contabilizado? É melhor a gente, eu contabilizer o mensagem de voto errado. Mas os dois estão batendo? Os dois batem. Então, o meu, a gente viu com o voto errado. Isso. Segue o deles. Segue o deles. Segue o deles. Segue o deles. Ok? Segue o deles. Fizeram os contravotos? Fizeram os contravotos. Podemos continuar, né? Vamos continuar, então. Vamos seguir agora para o bairro Jardim Paraíso. A ondo está lacrada, vamos fazer o encerramento da mesma. Obrigada. 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 Para aguardar um momento, a gente está com um probleminha aqui no nosso sistema de contabilização. Daqui a pouco a gente continua. Conceição. Esse é o... Esse é onde a gente vai pôr os votos vales, eu já deixo na frente. Está bom. É da escola Conceição. Pode ter algum voto complicado sem... Qualquer coisa, gente, a gente conta de novo aquela urna. Não, não. Qualquer coisa a gente troca. É, sim. Tem dois certos. Está bom. Mais fácil. Então, vamos continuar. Vamos passando, então. Para os votos do bairro Jardim Paraíso. Podemos continuar? Podemos prosseguir? Está ok. Primeiro voto. Vou tentar ler um pouquinho mais devagar, porque de repente a gente consegue, vai mais tranquilo a contabilização. Movimentos populares. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Movimento Entidade de Classe Sindical. Um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa. Um voto Instituto Federal. Segmento Organização da Sociedade Civil. Um voto para a Suinan, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento... Perdão. Está caindo. Perdão. Desculpa. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Um voto para o Sindicato Pural. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa. Um voto para o Instituto Federal. Segmento Entidades... Organização da Sociedade Civil. Um voto para a Suinã, Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Um voto para Quilombo Coração Valente. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas e de Pesquisa. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim Colônia. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Voto em branco. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Um voto para Sindicato Rural. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Um voto para SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Um voto para SimComércio Jacareí. Segmento Entidades Acadêmicas. Um voto para Fatec Jacareí. E segmento Organização da Sociedade Civil. Um voto para Associação Criança Especial, SEPAC. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares e ou Coletivos. Um voto para Quilombo Coração Valente. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e ou Entidades Profissionais. Um voto para Sindicato do Comércio Varejista, SimComércio Jacareí. Segmento Entidades Acadêmicas. Um voto para Fatec Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil. Um voto para Associação dos Engenheiros e Arquitetos Jacareí. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores de Jardim e Colônia. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Um voto para Sindicato Rural de Jacareí. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim e Colônia. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Um voto para Sindicato Rural de Jacareí. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim e Colônia. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para Sindicatos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim e Colônia. Segmento Entidades de Classe Sindical. Um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Um voto para Sindicato Rural. Segmento Entidades Acadêmicas. Um voto para Fatec e Jacareí. Segmento Organização da Sociedade Civil. Um voto para Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Cultura no Morro. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em branco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Cultura no Morro. Segmento Entidades de Classe Sindical. Voto em branco. Segmento Empresas e Entidades Profissionais. Voto em branco. Segmento Entidades Acadêmicas. Voto em banco. Segmento Organização da Sociedade Civil. Voto em branco. Próximo voto. Segmento Movimentos Populares. Um voto para Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Eu vou ler os dois últimos votos. para poder checar o sistema de contabilização 17 movimentos populares e ou coletivos um voto cultura no morro os demais votos em branco isso, voto 18 movimentos populares um voto cultura no morro e todos os demais também voto em branco 16 e 17 isso e o voto 18 você já estava começando a ler isso só para vocês entenderem os dois últimos votos são o terceiro voto você já estava lendo isso o antepenúltimo voto foi a associação dos moradores de Argem Colônia no meio aqui vocês querem que leiam todos os votos? não o meu está saindo com o número 13, 14, 15 de 14, 16 é ali que está não, mas espera aí porque eu tenho que arrumar aqui porque eu vou ficar perdida é verdade o sistema está com problema então, peraí, 15 foi, agora foi então, peraí, 15 aí o seu 18 e o Lama 16 e 17 foram só 16 e 17 agora podemos seguir ela vai ter que ir tá, tá ok então, próximo voto é o voto 18 isso isso, voto 18 pode começar mesmo tá segmento, movimentos populares e ou coletivos um voto para a associação dos moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a associação dos moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a cultura no Gumorro segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos engenheiros segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto para a sindicata rural segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC e Jacareí e segmento, organização da sociedade civil um voto para a SUINAM, Instituto Socioambiental próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a associação dos moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto para a SIESP segmento, entidades acadêmicas um voto para o Instituto Federal segmento, organização da sociedade civil um voto para a Associação Paulo Graça próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a cultura no morro segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos engenheiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para a sindicata rural segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC e Jacareí segmento, organização da sociedade civil um voto para a SUINAN, Instituto Socioambiental próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e ou entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares e ou coletivos um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para a sindicata dos papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto para a Ciesp segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares um voto no Cultura no Morro segmento, entidade de classe sindical um voto no Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto no Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil um voto para a Suinan Instituto Socioambiental próximo voto segmento, movimentos populares voto em branco segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e ou entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco esse voto com voto com voto com voto em branco ele não tem nada ele não votou em ninguém? votou em ninguém mas não chega a ser um voto inconclusivo movimentos populares um voto para a associação dos moradores de Jardim Colônia segmento, entidade de classe sindical um voto para o Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto para o Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC de Acaraí segmento, organização da sociedade civil um voto para o Instituto Suinan Suinan, Instituto Socioambiental segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Colônia segmento, entidade de classe sindical um voto para o Sindicato dos Trabalhadores Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para a Convap segmento, entidades acadêmicas um voto para o Instituto Federal segmento, organização da sociedade civil um voto para a Suinan, Instituto Socioambiental próximo voto segmento, movimentos populares e coletivos a Associação dos Moradores de Jardim Palaís e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para o Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para a ACI e Jacareí segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC e Jacareí e segmento, organização da sociedade civil um voto para a SEPAC próximo voto perdão aí uma cédula próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para o Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas voto para o Instituto Federal segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares voto em branco segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais um voto para o Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto voto inconclusivo voto inconclusivo voto inconclusivo voto totalmente inconclusivo voto inconclusivo voto totalmente inconclusivo voto inconclusivo temos mais um aqui podemos seguir? próximo voto movimentos populares e coletivos um voto para a cultura no morro segmento, entidade de classe sindical um voto para o Sindicato dos Papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para o Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas um voto para o Instituto Federal e segmento, organização da sociedade civil um voto para a SUINAN, Instituto Socioambiental próximo voto segmento, movimentos populares voto em branco segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais eu vou repetir esse voto, tá gente? vou repetir, do começo segmento, movimentos populares voto em branco segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais um voto para a Siesp ok Siesp e segmento, organização da sociedade civil um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacarei entidades acadêmicas em branco perdão perdão segmento, próximo voto podemos ir? segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Siesp segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais um voto para Centro das Indústrias dos Estados de São Paulo Siesp segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC e Jacarei segmento, organização da sociedade civil um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Colônia segmento Jardim Holanda perdão, Jardim Holanda ali errado, perdão vou ler de novo o voto, do início do início próximo voto movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim e Holanda segmento, entidades de classe sindical um voto para sindicatos papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto movimentos populares e ou coletivos voto em branco segmento, entidades de classe sindical voto em branco segmento, empresas e ou entidades profissionais um voto para a Associação das Empresas de Mineração segmento, entidades acadêmicas e de pesquisa voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco próximo voto segmento, movimentos populares e ou coletivos um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim e Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para sindicatos papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para SimComércio, Jacareí segmento, entidades acadêmicas um voto para o Instituto Federal segmento, organização da sociedade civil um voto para a Sepac próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim e Holanda segmento, entidade de classe sindical um voto para sindicatos papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais um voto para o Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas um voto para a FATEC e Jacareí segmento, organização da sociedade civil um voto para a Associação Paulo Graça Próximo voto Próximo voto Próximo voto Tá, eu não despego Tá Continuando, próximo voto segmento, movimentos populares voto em branco segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais um voto para a Associação das Empresas de Mineração de Jacareí segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco Próximo voto em branco Podemos ir? Próximo voto em branco Perfeito Continuando a apuração segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Colônia segmento, entidade de classe sindical voto em branco segmento, empresas e entidades profissionais um voto para o Sindicato Rural segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco Próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso de Jardim Iolanda segmento, entidade de classe sindical um voto para os Sindicatos Papeleiros segmento, empresas e entidades profissionais voto em branco segmento, entidades acadêmicas voto em branco segmento, organização da sociedade civil voto em branco Próximo voto segmento, movimentos populares um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Iolanda segmento, entidade de classe sindical um voto para os Sindicatos Papeleiros segmento, empresas e entidades Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale Paraíba, a Convap. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Colônia. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para os sindicatos de dinheiros. Segmento de Empresas, um voto para a Associação das Empresas de Mineração. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a CEPAC. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento de Empresas, voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação Paulo Graça. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para a Faculdade de Tecnologia, FATEC de Acreia. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC de Acreia. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, AIAJ. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, voto em branco. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a CONVAP. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares ou Coletivos, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a SimComércio e Jacareí. Segmento de Entidades Acadêmicas de Pesquisa, um voto para a Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Um voto para a Entidade de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a Sindicato SimComércio e Jacareí. Segmento de Entidades Acadêmicas de Pesquisa, um voto para a Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, a Associação da Criança Especial, a CEPAC. Vamos lá? CEPAC. CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Engenheiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para a ACI e Jacareí. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí e AIAJ. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores do Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para a Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. E segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Suinã e o Instituto Federal. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Cultura no Morro. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, um voto para o Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Suinã e o Instituto Social Ambiental. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas ou Entidades Profissionais, um voto para a Açaí e Jacareí, Associação Comercial. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para a FATEC e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a SEPAC. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas ou Entidades Profissionais, um voto para a Siesp. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para a Associação Paulo Graça. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para a Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para o Sindicato dos Engenheiros. Segmento de Empresas ou Entidades Profissionais, um voto para o Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto para o Instituto Federal. Perdão, Instituto Federal, perdão. Entidades Acadêmicas, certo? Sim. Instituto Federal, Organização da Sociedade Civil, um voto para a AIAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Segmento de Movimentos Populares, um voto para o Jardim Paraíso. Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Podemos fazer dessa forma? Sim, Jardim Paraíso. Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, Sindicatos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, ACI e Jacarei. Segmento de Entidades Acadêmicas, FATEC e Jacarei. Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Ok? Podemos conseguir? Segmento de Movimentos Populares, um voto branco. Entidades de Classe Sindical, Sindicatos Papeleiros. Segmento de Empresas, Associação das Empresas de Mineração. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto. Jardim Paraíso, Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, Sindicatos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, voto em branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto. Sindicato dos Engenheiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto. Siesp. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, a EAJ. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, Sindicatos Papeleiros. Segmento de Empresas, um voto em Sindicato Pural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto. FATEC Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto a EAJ. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto em Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto em Sindicatos Engenheiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto. Siesp. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto FATEC Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto a EAJ. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto em branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto em branco. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto Sindicato Pural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto em branco. Só Sindicato Pural. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, Cultura no Morro. Entidade de Classe Sindical, Sindicato dos Papeleiros. Empresas, Sindicato Pural. Entidades Acadêmicas, Instituto Federal. Organização da Sociedade Civil, Suinan, Instituto Socioambiental. Só o sinal? Só o sinal. O primeiro é Sindicato dos Papeleiros. Não teve voto no Reza. Não, mentira, foi voto no Sindicato Federal. E depois teve voto no Instituto Federal. E um voto no Instituto Federal. Podemos seguir? Pode seguir. Seguindo. Segmento de Movimentos Populares, um voto em Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades Classe Sindical, um voto em Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, ACI e Jacareí. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto em Suinan e Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto em Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto em Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, um voto em Sindicato Pural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto em Suinan e Instituto Socioambiental. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto em Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, um voto em Sindicato Pural. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, CEPAC. Um voto para CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares e ou Coletivos, um voto para Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidade de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Engenheiros. Empresas, um voto para Aconvap. Entidades Acadêmicas, um voto para Fatec e Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para CEPAC. Próximo voto. Movimentos Populares, voto em Branco. Entidade de Classe Sindical, voto em Branco. Empresas e Entidades Profissionais, um voto para Sindicato Pural. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em Branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em Branco. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, voto em Branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em Instituto Federal e Organização da Sociedade Civil, um voto para CEPAC. Próximo voto. Profissional foi em Branco. Profissional foi em Branco. Podemos seguir? Vamos seguir. Segmento de Movimentos Populares, voto em Branco. Segmento de Entidades de Classe Sindical, parcialmente inconclusivo. E os demais votos em Branco. Então, voto totalmente inconclusivo. Voto totalmente inconclusivo. Mantenho o 77. Tá, mantenho o 77. Voto inconclusivo. Prós-seguindo. Próximo voto. Movimentos Populares, um voto Quilombo Coração Valente. Entidades de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, voto em Branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, um voto em Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, Associação Paulo Graça. Próximo voto. Segmento de Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades de Classe Sindical, um voto para Sindicato dos Engenheiros. Segmento de Empresas e Entidades Profissionais, um voto para SimComércio. Segmento de Entidades Acadêmicas de Pesquisa, um voto para Instituto Federal. Segmento de Organização da Sociedade Civil, um voto para AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Próximo voto. Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Entidades de Classe Sindical, voto em Branco. Voto em Conclusivo, parcialmente em Conclusivo. Empresas, só o segmento de Empresas. Pode ler os demais, então. Segmento de Empresas, voto em Conclusivo, vai ser analisado posteriormente. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto para a FATEC de Jacareí. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto para a AEAJ, Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Voto em Conclusivo, parcialmente em Conclusivo. Segmento de Movimentos Populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Holanda. Segmento de Entidades Classe Sindical, Sindicato dos Papeleiros. Segmento de Empresas, voto em Branco. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em Banco, Branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em Branco. Segmento de Movimentos Populares, voto em Branco. Segmento de Entidades Classe Sindical, voto em Branco. Segmento de Empresas, um voto para Sindicato Rural. Segmento de Entidades Acadêmicas, voto em Branco. Segmento de Organização da Sociedade Civil, voto em Branco. Próximo voto. Seguimento de movimentos populares, voto em branco Seguimento de entidades de classe sindical Podemos continuar? Voltando Seguimento de movimentos populares, voto em branco Seguimento de entidades de classe sindical, voto em branco Seguimento de empresas e entidades profissionais, um voto para o sindicato rural Seguimento de entidades acadêmicas, voto em branco Seguimento de organização da sociedade civil, voto em branco Próximo voto Seguimento de movimentos populares, um voto para a associação dos moradores do Jardim Colônia Seguimento de entidades de classe sindical, voto em branco Seguimento de empresas e entidades profissionais, um voto para o sindicato rural Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para a FATEC em Jacareí E segmento de organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC Próximo voto Seguimento de movimentos populares, um voto para a associação dos proprietários E moradores do Jardim Siesta Seguimento de entidades de classe sindical, voto em branco Seguimento de empresas e ou entidades profissionais, um voto para a associação das empresas de mineração Seguimento de entidades acadêmicas, voto em branco Seguimento de organização da sociedade civil, um voto para a associação Paulo Graça Próximo voto Seguimento de movimentos populares, um voto para a associação dos moradores de Jardim Colônia Seguimento de entidades de classe sindical, um voto para os sindicatos de engenheiros Seguimento de empresas e entidades profissionais, sindicato rural de Jacareí Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para a FATEC em Jacareí Seguimento de organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC Próximo, perdão, próximo voto Movimentos populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Iolanda Seguimento de entidades de classe sindical, um voto para os sindicatos papeleiros Seguimento de empresas, um voto para o sindicato rural Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal E segmento de organização da sociedade civil, um voto para a SUINAM e Instituto Socioambiental Próximo voto Seguimento de movimentos populares, um voto para Jardim Paraíso e Jardim Iolanda Seguimento de entidades de classe sindical, um voto para os sindicatos papeleiros Seguimento de empresas e ou entidades profissionais, um voto para o sindicato rural Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal E segmento de organização da sociedade civil, um voto para a SEPAC Próximo voto Seguimento de movimentos populares, um voto para o Jardim Paraíso e Jardim Iolanda Seguimento de entidades de classe sindical, um voto para os sindicatos papeleiros Seguimento de empresas e entidades profissionais, um voto para a SEMCOMERCIO Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal Seguimento de organização da sociedade civil, um voto para a SUINAM e Instituto Socioambiental Próximo e último voto Seguimento de movimentos populares, Associação dos Moradores de Jardim Paraíso e Jardim Iolanda Seguimento de classe sindical, um voto para os sindicatos papeleiros Seguimento de empresas e ou entidades profissionais, voto em branco Seguimento de entidades acadêmicas, um voto para o Instituto Federal Seguimento de organização da sociedade civil, um voto para a SUINAM e Instituto Socioambiental Não teve Finalizamos assim a urna do bairro Jardim Paraíso Vou pedir agora o intervalo, vou fazer um breve intervalo e depois retornamos Obrigado 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 Obrigado